Senhoras e senhores, um minuto da sua atenção. Muita gente pode até achar fora de moda, mas a Difusora avisa. 12 de junho é dia dos namorados. Por isso, o Clássicos da Difusora, o seu programa preferido do início das manhãs de sábado e domingo, preparou momentos inesquecíveis para eternos namorados. Eu nem sonhava de amar desse jeito. Do tipo que ainda manda flores. Hoje eu lhe mando essas flores que eu colhi de um jardim. Para gente que não tem vergonha de expressar sentimentos. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel. Para aqueles que amam sem limite. Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece. Para quem ainda marca encontro. Dia dos namorados. Dia dos namorados. Sábado. Dia 12. Acorda com a gente. Os sonhos mais lindos sonhei.